Canal YouTube Eli Correia Oficial E a sessão líder Que saudade de você Histórias que a vida escreveu Vamos, se inscreva Fortaleça ainda mais o nosso canal no YouTube Eli Correia Oficial Não se esqueça de dar aquele like Fazer aquele joinha E acionar o sininho Sininho tocou É mais uma história Que a vida escreveu Que saudade de você E olha, não esqueça de baixar O aplicativo do Eli Correia E acompanhar todas as tardes Ao meio dia o nosso programa Na rádio Eli Correia E agora No canal YouTube Eli Correia Oficial A Mulher do Amigo E a Tragédia Já está mais do que provado Que esse negócio de se meter com a mulher de amigo É muito arriscado E na maioria das vezes Acaba mal Muito mal Sair bebendo cerveja Aos beijos e abraços Deitando e rolando na cama com mulher de amigo É um jogo arriscadíssimo Agindo dessa maneira Até com a mulher de quem não é amigo Até com a mulher de quem não é amigo Já é arriscado Imaginem então Sim Transar adoidado com a mulher de um amigo Zé Carlos Quando Zé Carlos Estava duro Precisando de dinheiro Ligava pro Valdo E dizia Oh Me arruma uma grana aí Que eu preciso pagar uma conta Mês que vem eu te devolvo Mês que vem eu te pago E isso acontecia Quando o Valdo precisava Oh meu Me arruma aí Uns mil reais aí Até a semana que vem Enfim Zé Carlos E Valdo Eram mais Que dois amigos Eram Dois irmãos Os dois se encontravam Todos os dias E em vários momentos Tal amizade Tão íntima Levou Zé Há pouco mais De um ano A convidar o Valdo Pra ser o seu padrinho De casamento Solteiro Valdo foi um dos padrinhos No casamento De Zé De Zé Carlos Juntamente Com a irmã do Zé Zé Carlos Se casou Com ela Graça Maria Das Graças Zé Quarenta anos Valdo Trinta e nove E Maria Das Graças A mulher De Zé Vinte e oito anos O casal Foi morar Ali No bairro do Limão Perto exatamente Da borracharia Do Zé Aliás Zé Carlos Sempre foi muito conhecido Ali nas imediações Ele sempre foi amigo De todo mundo ali Quer dizer A pessoa que tem Uma oficina mecânica Uma pessoa que tem ali Uma borracharia Acaba sendo amigo De todo o bairro Era com ele Que os moradores Do pedaço Consertavam Os seus pneus E o grande amigo Valdo Começou a frequentar A casa Do Zé E de Maria Das Graças A Gracinha Amigo íntimo 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 Até demais E a coisa Foi ficando Realmente Tão íntima Que de repente Zé Carlos Começou a desconfiar Começou aquela Desconfiança Terrível Zé Carlos Começou a desconfiar Que estava sendo traído Traído duplamente Traído pela mulher E traído Pelo melhor amigo E amigo Olha de tanto tempo Não é possível Por várias vezes Zé Carlos Percebeu Que Gracinha A Maria Das Graças E Valdo Estavam Se excedendo Em algumas Brincadeiras Por várias vezes Zé chegou em casa E deu de cara Com um amigo Lá dentro Então Ele passou A estranhar Tudo aquilo E a sua mente Começou a ser Corruída Sabe Por aquela Desconfiança Por um sintoma Por alguma coisa Que ele sentia De que Estava acontecendo Algo Sabe E ele vivia Matutando Na cabeça Será Será Que é isso mesmo Que está acontecendo É possível Será que eu estou Mesmo sendo Traído Traído Pelos dois Não Não é possível Minha mulher Meu melhor amigo Não Não pode ser verdade É Eu acho Eu acho que eu estou Pondo minhoca na cabeça É Eu acho Eu acho que eu estou enganado Tomara que eu esteja enganado Tomara que eu esteja enganado Tomara 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 a Deus Que nada disso Esteja acontecendo Não é possível Mas Tomara mesmo a Deus Que Que tudo seja Imaginação Minha A verdade É que depois Do casamento A amizade Ficou mais íntima ainda Íntima demais Entre Valdo E Gracinha A mulher Do Zé Carlos Os dois Se excediam Nas brincadeiras Às vezes brincadeira de mão Sabe Brincadeirinhas E o Zé Carlos Foi ficando Cada vez mais Atormentado Meu Deus do céu Será que eles estão me traindo mesmo? Não pode ser A Maria das Graças E o Valdo Eles não podem fazer isso comigo Bem Naquele domingo A noite Estava caindo Já passavam Das 18 horas E Zé Carlos Chegou em casa Ele tinha passado O dia inteiro Trabalhando Em pleno domingo E dando duro Lá na sua borracharia Zé Carlos Chegou em casa Abriu a porta E deu de cara Com aquela cena Era a cena Que ele temia tanto Era a cena Que ele temia muito Assim que ele abriu Aquela porta A cena Que o atormentava Em sua cabeça Gracinha Com Valdo No sofá Eles nem perceberam Eles nem perceberam Eles estavam tão entretidos Que eles nem perceberam Zé Carlos chegar Os dois não tinham percebido A presença de Zé Carlos Os dois bebiam cerveja E davam risada Davam gargalhadas E trocavam beijos Assim na boa Abraços Os dois estavam tão entretidos Naqueles beijos e abraços E bolinações Que nem perceberam Que nem perceberam Sabe O Zé Carlos ali Ali na sala Eles estavam tão envolvidos E vendo tudo aquilo Zé Carlos Ele ficou estático Como que assistindo Assistindo Ele não conseguia se mover Ele não conseguia falar E ele estava ali Diante aquilo tudo Que ele desconfiava Aquilo tudo Que ele pensava ser Coisa da imaginação dele Não Tudo era verdade Quer dizer O que ele imaginava Agora estava ali O que ele pensava Que fosse talvez Quem sabe Uma coisa da cabeça dele Agora ali Se materializando E de repente Maria Maria das graças Apalpando Valdo Ela começou A apalpar Valdo Na sua parte Mais íntima E ele Por outro lado Também abraçando Gracinha Quando então Zé Carlos Dá um grito O que que é isso? O que que é isso? O que que está acontecendo? O casal se assustou O casal Deu um pulo No sofá Ninguém pensava Que o Zé Carlos Fosse chegar ali 18 horas Achou que ele fosse ficar Até umas 10 horas da noite Gracinha e Valdo Pararam com aquilo Na hora E nesta hora Cego de ódio Cego de ódio Zé Carlos Corre pra cozinha Abriu a gaveta E voltou pra sala Com uma enorme Faca na mão Ele ataca Primeiro Valdo O amigo O grande amigo O amigo de tantos anos Valdo Levou várias facadas Desesperada Maria das Graças Corre pra cozinha Ela gritava Desesperadamente Gritava Gritava Os vizinhos Percebendo que alguma coisa Muito séria Muito grave Estava acontecendo Ali Chamaram a polícia Ligaram para 190 da PM Da polícia militar Enquanto isso Totalmente Transtornado Zé Carlos Agora se volta Contra Maria das Graças Na cozinha E de maneira Impiedosa Uma Duas Três Quatro Sete Doze Quinze Vinte Foram vinte golpes Valdo Caído na sala E agora Sim Graça Chamada de Gracinha Por Gracinha Caída Na cozinha Zé Carlos Com a faca na mão Atônito Totalmente Atônito Não dizia Coisa com coisa Foi dominado Até com facilidade Pelos policiais E algemado Outras viaturas Logo chegaram Maria das Graças E Valdo Foram colocados Dentro de dois carros Um em cada viatura As viaturas saíram Em desabalada carreira Rumo ao primeiro hospital Mas os dois Não resistiram Aos ferimentos Os primeiros médicos A socorrer o casal Ainda dentro das viaturas Constataram que os dois Já estavam mortos Zé Carlos Preso em flagrante Levado para o distrito policial Trancado numa cela E o casal de amantes Levado sem vida Para o necrotério Do instituto médico legal Amigos íntimos Mas muito amigos mesmo Mais até que amigos Verdadeiros irmãos O casamento de Zé Com Maria das Graças Valdo Foi até padrinho De casamento A amizade Se estreitando Cada vez mais Valdo Entrando como O terceiro Sim Ele era o terceiro Naquele Perigosíssimo Jogo De amor Um jogo Perigoso demais Um jogo Amoroso Porém Muito perigoso O marido A esposa E o amigo Com certeza Só pode resultar Em tragédia Mais uma história Que a vida Escreveu Que saudade De você A mulher Do amigo E a tragédia História Do canal Youtube Eli Correia Oficial I Eu E E E E E E E E Legenda Adriana Zanotto